Eu sou um homem de poucas palavras, tá? Sou um homem que não fala muito, não gosto de ficar falando em público, não gosto de estar à frente de uma câmera, eu gosto de trabalhar, arregaçar as mangas e trabalhar com a população no que for necessário, ou numa empresa, numa prefeitura. Eu realmente não tenho a melhor oratória do mundo, eu sempre nasci pra trabalhar. Minhas perguntas que foram feitas, foi respondida de uma forma rápida, porque eu sou empresário, meu dia, eu tenho de correr pra conseguir ter uma produtividade boa. E dentro dessas minhas perguntas, eu sou direto. Se dá, dá. Se não dá, é não, é assim. Não fica naquela de deixar pra depois e levando a outra pessoa a ficar pensando se vai dar certo ou vai dar errado. Tem que ser direto. Vamos trabalhar, valorizar a nossa cidade, arregaçar as mangas, trabalhar com transparência, honestidade, que é o que eu tenho. Eu quero trabalhar como eu trabalho nas minhas empresas, prestando conta e trazendo uma boa administração pra cidade. Conto com vocês e que eu estou aberto a todo momento a cada um de vocês. E muito obrigado e fico com Deus.